Tá, beleza. Vamos lá jogar esse jogo aqui. Vamos ver como que é, né, galera. Que merda é essa? Uma mensagem. Dá pra pular isso aqui? Não dá pra pular. Então, é só fazer uma investigação nessa ilha. Que doideira! Doideira das grandes. Olha a música. Trássua Islante. Falam! Então, galera. Aqui é o MegXD. Se você não me conhece, beleza. Então, galera. Começo aqui. Tem algumas drag aqui. Agora o Mickey. Mano, é muito mais assustador, galera. Muito mais assustador do que o outro, galera. Então, vamos lá. Begin. Olha, noite 1. E galera, ó. É interessante, né, que esses jogos de Final Fantasy III a Suisland não parece que é um Final Fantasy, né? Você tá jogando assim. Tem câmera? Tem. Tem flashlight? Também tem. Só que... Mano, nem parece que você não tá com aquele clima do Final Fantasy III. É um clima que você tá de terror mesmo. Entendeu? Então, nem parece que é uma tag de FNAF. Parece uma tag de terror. Mas é de FNAF fan-made. Entendeu? Acho que é mais terror do que FNAF. Isso aqui. Bora lá jogar. Me tem merda, véi. Olha lá, cadê o Mickey? O CTRL atira o negócio. Como assim? Deixa escuro isso aqui. Que? Ai! Tinha uns bichos aqui com os olhos. Caralho. Ai! O que aconteceu? Por que que... Eu já vou morrer, galera. Galera, eu não tô entendendo. O que que é esses bichos? Agora tem bateria no Final Fantasy III. Sland. Caralho, olha que realista. Caramba, véi. Eles evoluíram. Antigo, galera. Nem era desse jeito. Parece que você tá memo no jogo. E acho que não foi feito no Click Team, hein, galera. Porque, ó. Quando aperta F2, ele não volta pro menu. E tipo assim, em Click Team, todo jogo é assim, né. E acho que... Não sei se qual plataforma ele usou. Pra fazer o jogo. Cadê agora o Mickey? Olha só. Olha esses Mickey. Que assustador. Tá muito mais realista que o original. Não tô vendo nada, galera. Tá muito escuro o jogo. Ah, tem uns olhos ali na câmera. Ah, espaço, desliga a câmera. Beleza. Ah! Que isso? Ah, não consegui mais acender. Que que eu fiz? Ai, 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 ao... Ah, manda... Caralho! Que? Manda... Caralho! Que? Cacete! O controle treme! Galera, olha que foda! Galera, quando eu levo o tipo de piscar, a mesa tremeu. O controle tremeu junto. Que foda! Galera, não, véi. Eu vou pôr na cama esse aqui. Aff, véi. Vai tremer, véi. Então se eu levar o tipo de piscar, vai tremer aqui, véi. Nossa, vou ter que deixar. Nossa, mano. Que isso. Que susto, sério. Dá um beguinho aqui. Galera, se eu levar o tipo de piscar, o controle tremeu. Puta merda, véi. Então eu não posso apagar a luz tudo da hora. Eu não sei se isso é um bug. Porque tem coisa que eu acho que é bug, mas não é. Ai! Ah, não, véi. De novo, cara. Como assim? Nossa, véi. Vou ter que iniciar o jogo. Galera, reiniciar o jogo de novo. Galera, eu não tô entendendo. Por que que tá... Por que que eu tô... Tudo da hora. Acho que não pode ficar apagando a luz tudo da hora. Tem um bicho que é tipo um Balloon Boy. Ó, Shift, Turn. Ó, desliga as luzes. Tá bom. Tá bom. Olha aí, galera. No meu mouse, ele tem um control. Aqui no meu mouse. E quando eu aperto, ele já funciona. Que foda. Mouse Gamer jogando isso aqui. Nossa, tá com um olho. O Mickey tá com um olho só ali. Tem a cozinha. Tem tudo aqui, né? Ah, o Mickey. Apertei espaço. Aí o Mickey tá ali. Eu tô vendo o negativo em Mickey. Caralho, ele... Ele aparece camuflado agora. Ele não aparece assim com a carona na câmera. Vai tirando. Ai, tá aqui agora. Apertei espaço. Tem ninguém. Calma. O Mickey tá andando, véi. Com tudo. E agora? Ah, o Mickey tá aqui. Cara, já... Espaço. Será que não tá adiantando? Acho que não tá adiantando, véi. Nossa, o bicho tá vindo aqui. Quem que tá vindo aqui? Porra. Caralho, é o som, véi. Caralho, para. Fez da manhã. Ele tá na câmera 2 ainda. Caralho, o que que eu faço? Caralho, o que que eu faço? Caralho, sai daqui. Demônio do caramba. O que que eu faço, cara? Não, 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 não. Tira isso aqui, mano. Odeio. Galera, o pior FNAF do mundo. Galera, sério. O FNAF que eu tenho mais medo é do Mickey. Eu só vou jogar uma noite. Só jogo uma noite. Ah! Quem tá aqui? Ah! Ai! Porra! Vamos, joga só uma noite, véi. Não, 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 não. Calma, só vou jogar mais uma que esse jogo é novo. Nossa, se você tiver muito like. Que assim... Ó, já como o canal é pequeno, não vou apelar muito pra vocês. Uns 35 likes, eu trago de volta aqui o vídeo. Galera, mano, os jogos de FNAF normal, eu não levo susto, sério. Eu levo bem pouco. Porque, sei lá, é facinho. Além de ser facinho, não é um jogo ser assustador. Agora, jogo de Mickey, eu sempre levei susto. Sério, eu tenho muito medo do Mickey Mouse. Sério. Ainda mais... Mesmo sendo assim, véi. Não, 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 véi. Não aguento. Ah! Eu não aguento. Não aguento. Ai, ai. Então, se você tiver 35 likes, ou... É, 35 likes, eu tento jogar até noite 3, beleza? Porque, mano, eu nunca... Eu sempre morri nesse jogo, sério. Falar a verdade. Eu não sei jogar esse jogo. Nunca consegui zerar o FNAF. Nunca. Nunca consegui zerar esse jogo. Eu sempre morria pro coelho, sempre. Então, eu tenho que ver no YouTube como que eu passo. Porque eu não vou passar nunca daí. Porque o Mickey, eu já sei espantar. Que é só você apertar aqui na câmera, GG. Caralho, véi. Sério. Não sei. Talvez eu jogue a noite 2 aqui. Será que eu vou morrer, mano? Eu não sei jogar. Apareceu o Mickey aqui na minha frente. Tem a... Tem a... Tem a alucinação. Agora, quando apagar a luz, tem uns bichos que não dá pra ver. Sério. É muito foda. Será que tem a Strag aqui, véi? Será que tem algum monstro que vem assim do nada? É um monstro. Né? Porque... É... É... Porque pessoa não é. É um monstro. O Mickey, ele aparece aqui. Ah, ele fica atrás da armária. Olha lá. Tá vendo? Hehehe. Hum. Ai, ó. Tá vendo? Tem um bicho aqui com os dois olhos. Será que ele me mata? É, tô com medo. Não me mata. Não me mata. Puta merda. Por favor. Oi, Mickey. Tchau. Já acabou a festinha. A Threads of Island já está abandonada. Você não sabia? A Threads of Island, ninguém gostou de você. Aqui é uma... Ai, ele tá aqui. Acho que eu não posso ficar... Apagando muita luz e ficar parado. Senão, o outro bicho vem, eu acho. Eu tenho que ficar abrindo a câmera também. Eu acho que se eu ficar muito aqui... Oh! Tá. Parece que eu vi um... É um boneco. Calma. 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 Galera, vocês vão falar pra mim. Ah, não. É uma roupa. Eu pensei que era o Mickey aqui. É uma roupa. Galera, tem mais pessoas que vão falar. Ah, Mega. Você só joga... Por que você só joga uma noite? Ah, por que você não joga outras noites? Galera, vem aqui jogar então, por favor. Galera, é o pior jogo. É o jogo que eu mais tenho medo é esse. Sério. O jogo que eu mais tenho medo. Posso até jogar o 4. Acho que... Não, FNAF 4 eu tenho mais medo. Como que pode ter bateria no lugar abandonado como esse? Au! Caralho. Ah, ele tá aqui no meu lado. Calma. Ah, ele vai me matar, véi. Ele já tá aqui no meu lado. Caralho, véi. Não faz isso comigo. Ah, véi. Ele... Ele sumiu. Eu acho que ele sumiu. Ele já veio mais rápido dessa noite. Não, de novo, né? É a mesma noite, só que é aleatório. Não, galera. Pra vocês verem como que é foda. É a mesma noite e o movimento dele foi aleatório. Eita, eu tô vindo... Ai! Ai, ai, ai. Eu tô vindo do bicho aqui, véi. Tô vindo sussurros. Ai, eu tô com medo de não acender mais a luz. Ai, caralho. Ele tá vindo aqui de novo. Acho que não pode ficar desabilitando a câmera do nada. Ó, se ele vir, eu só vou apertar espaço na câmera aqui e acabou. Calma, ele sumiu, viu? Ele já sumiu. Eu já sei espantar ele, que eu já joguei o normal. Só que os outros bichos eu já repeti aqui, que eu não sei. Ele voltou pra sala, graças a Deus. Falar de Deus aqui mesmo, que os bichos de demônio... Ai, meu Deus. Muito tenso, véi. Muito tenso. E a hora não para. Tá bem no três horas da manhã. Aí, passou. Caralho. Mano, parece que a hora não passa jogando esse jogo. Sério. É muito... Ou o cara deixou lerdo, né? Acho que o cara deixou lerdo. Não é que nem o FNAF. Galera, eu não queria jogar esse jogo. Sério, eu não queria. Eu queria falar assim... Ah, deixa passar esse jogo aí. Um dia vai estar antigo e eu não gravo mais. Não. É, eu faço isso com vários jogos, sabia? Olha, ele apareceu diferente na câmera 2. Então, galera. O bom que... Aí, apareceu um negócio aqui, parece? O bom que ele aparece... Ele não aparece do mesmo jeito em cada câmera. Ele aparece de vários jeitos nas câmeras. Isso que é o foda. Nano, e esse jogo tem muita alucinação. Tem muita coisa foda. Ai, não. Não me mata, não me mata. Aê, não me matou. Caralho, só tem que me matar agora. Não. Ih, que lixo. Vai me matar agora. Não, não vai me matar. Só falta ele vir aqui com tudo agora. Porque é 5 horas da manhã. Tá, calma. Se ele estiver aqui, eu aperto no espaço ali. Calma. Galera, os youtubers estão gravando séries e não tem medo, né? Agora eu, eu taco foda-se. Porque... É zoeira, galera. É que é. Eles ganham muito dinheiro, né? E eles fazem de tudo pra ganhar dinheiro. Eu sou humilde. Não faço isso. Ai, que isso. Ah, galera. Essas alucinações é pra enganar você. É pra pensar que é o Mickey, mas não é. Caralho. Toma! 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 Vem que se chupa. Galera. Ah! Que lugar é esse? Vou levar tipo o Scare. Vou ter que andar, né? Tô ouvindo o passo. Levanta o Scare logo. Ai, caralho. Não quero levar o Scare. Não quero levar o Scare. Que? Era o elevador. Então, cada noite, se eu passar, vai ter coisa. Então, ó. Tchau. Não vou jogar. Então, se vocês quiserem continuação. Sério. Esse jogo, eu dou muito susto. Não, dá muito susto, galera. Sério, ó. Muito tenso. Se vocês quiserem continuação, fala aí, galera. Mano, eu não vou trazer aqui que... Dá muito medo. Ou um dia eu trago de novo aí, né? Ou posso até gravar em live a continuação, beleza? É que dá muito medo, galera. Eu morri várias vezes aqui. Porque se você apagou a luz, o bicho... Tem um bicho que não deixa acender mais a luz, né? Muito assustador. Deixa lá o like. Escreve lá no jogo do cara. Tá na descrição. E se você não sabe, também... Eu faço os jogos, tá? Tá aí tudo na descrição também. Eu tô fazendo o jogo aí de FNAF. Então é isso, galera. Meu gasto. Até a próxima aí. E tchau. Tchau.